Um grupo de amigos que em comum tem a paixão pelo ciclismo, está organizando a segunda edição de um evento denominado Passeio Ciclístico Cooperativo, que consiste na interação entre ciclistas amadores e profissionais, pedalando juntos por uma mesma causa, que será a arrecadação e doação de leite para entidades assistenciais. O projeto foi idealizado pelo ciclista Anderson Luiz e foi abraçado por um grupo de amigos que entenderam a necessidade de o trajeto não ser muito extenso e nem contar com trechos de trilhas, ofertando assim a oportunidade para pessoas de qualquer idade e com qualquer modelo de bicicleta estar participando do evento e realizando uma boa ação. A participação pode ser em geral de qualquer pessoa, de criança, jovens, adultos, até senhores, porque é um percurso tranquilo, um percurso que vai ser aproximadamente de 4 a 5 quilômetros, então não tem dificuldade nenhuma. Esse percurso a gente sairá do ponto de partida, que é no Sol e Lua, onde a gente sempre se reúne. A gente vai estar atravessando a Avenida dos Coqueiros até o Asilo dos Velhos, onde a gente fará a entrega dos leites. Depois descemos a Avenida 45 e iremos até o André Luiz, a casa transitória André Luiz, faremos a segunda entrega dos leites. E desceremos até a Avenida 43, com sentido até a Rua 36, subiremos e voltaremos até o retorno do local de partida. A arrecadação do leite acontece no momento da inscrição, que consiste na doação de 5 litros de leite. Sendo informado pelo organizador quais são os pontos de inscrição e entrega destes leites, com a expectativa de que seja superada a marca de 700 litros da primeira edição. Eles podem estar procurando os pontos de inscrição. A inscrição está sendo feita na Casa das Bicicletas, no centro da cidade, Bicicletaria do Rogerinho, a Bicicletaria Marília e no Boi Cabeleireiro. Ou no Cicred, que é a instituição que está nos patrocinando, nos ajudando também no evento. Então a inscrição é 5 litros de leite por inscrição. E também haverá sorteio de duas bicicletas e também de vários brindes, que as empresas me ajudam com doações de brinde. E a gente vai estar fazendo sorteio desses brindes na hora. Só ressaltando que antes da saída, quem quiser chegar lá em torno de 8 horas, eu coloquei saída 8h30. Mas quem quiser chegar às 8h lá, haverá um pequeno café da manhã com frutas, suco. O pessoal quiser chegar mais cedo, pode estar participando desse café da manhã com a gente também. Também existe um outro evento, agendado para o segundo semestre. Mas este é voltado a um público mais específico. E também visa a arrecadação de leite. E deverá neste ano superar o número de 150 participantes do ano passado. É o café da manhã rural. Esse eu já vou para a quarta edição que eu faço. Esse já é mais direcionado a quem pedala. Porque é um trajeto um pouco mais longe. Mais longo, desculpa. E o que acontece? Então a pessoa já tem que realmente, não precisa de ser profissional. Mas ela tem que rodar em torno de uns 15 a 20 quilômetros. Que é normalmente o trajeto que a gente faz. Este evento já é um evento maior. Ele consegue trazer mais ciclistas. E também, consequentemente, uma arrecadação de leite bem maior. Esse último evento que a gente fez, conseguiu juntar 150 ciclistas. E 1.700 litros de leite. E 1.700 litros de leite.